Oi, gente, tudo bom com vocês? Para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou Luísa Galantini. Olá, eu sou a Aline Galantini, irmã da Luísa, me rendi hoje. Então, antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificação e também me segue lá no Instagram, que é GalantinLuísa. Você quer divulgar o seu Instagram ou não é necessário? Não, muito obrigada. Não é necessário. Então, como todos sabem, a gente está vivendo uma pandemia mundial do coronavírus, a gente está de quarentena, então, se você também tem oportunidade de ficar em casa, fique em casa, não saia de casa, lave muito bem as mãos, use álcool em gel. Quais as outras recomendações? Não abraçar ou não beijar? Isso aí, bom, não abraça. Evitar, né, abraçar, evitar beijar, contato físico e manter a saúde mental, porque pode gerar ansiedade em algumas pessoas, depressão, então é muito importante manter a calma, cada um fazendo o seu papel. Então, como a gente está aqui em casa, em Vuzenada, a gente teve a brilhante ideia de gravar um vídeo juntas com essa simpatia de pessoa. O que a gente vai gravar hoje? Já está no título, mas pode falar. Hoje vai ser tag de irmãs, aí eu vou explicar um pouco aqui a logística, cada uma vai ser um número aqui, ok? Ok, opa, a gente está com cartinha de Uno, com o número 1 e 2, 1 é a Luísa, porque ela nasceu o primeiro, e eu sou o 2. Então eu vou fazer a pergunta aqui, a tag é de quem é mais provável. E aí, se eu acho que sou eu, eu levanto o 2, se eu acho que é a Luísa, eu levanto o 1. E você, Luísa, o que você vai fazer? Vamos ver se você entendeu, brincadeira. Se for eu, eu levanto o 1, e se for a Aline, eu levanto o 2. Muito bem. Então vamos começar? Vamos. Bora. Então vamos lá. Quero dar uma pausa aí. Pera, eu vou dar pra te contar, hein? Então, cuidado na hora de escolher, porque eu não posso ter sua resposta. E aí a gente marca quem que ganhou. Você dá uma pausa, eu deixo de voltar depois. Depois você tem que falar com a Carla, hein? De quem que ganhou mais. De quem que foi mais votada. Quem aceitou mais. Não, ninguém aceitou mais. Aí, só vai ser um negócio. Não, não, não. É só um sim desse levantamento. Você alaneceu? É. Escreve o número 2 aí. É, eu vou fazer a pergunta também, porque depois você vai fazer a pergunta de quem que foi votada. O resultado. É, eu vou fazer a pergunta mais animada. Então, bora começar. Pergunta 1. Quem é mais provável que acabe numa cadeia? O que que você fosse? Deixa eu ver. Óbvio. Unanimidade. Claro que sou eu, porque eu sou mais estressada. A Aline é meio tipo, tira o corpo. E hoje eu sou da guerra. Tira o corpo. Você é? Sabonete. Sabonete, quem fala? Não. Eu só não sou barraqueira. Escorregada. Escorregadinha. Então, vou colocar aqui o número 1, que é você. Na beijinha. Se você colocar só eu, não vale. Ué. Mas essa é a resposta. Ah, a outra. Quem é mais provável comprar uma arma? Uau. Ela de novo. Eu novamente. Porque eu sou nervosa, né? Bom que ela reconhece bem ela. Mas vocês acham que ela é tranquila, né? Esqueci a sombra. É, mas aqui é quem é mais. A pega é quem é mais. Ai, quem não conhece que te compra. Né, vó? Isso. Quem que é mais brava aqui, vó? Eu! 3 a 0. Que 3 a 0? Tiveram duas perguntas. Como é que fica 3 a 0? Vó, a minha avó não tá julgando. Ela só deu uma opinião. Hum, 3. Quem é mais provável beber até cair? Gente, vamos ter só uma... Luísa. Vamos ter só uma pessoa votada. O seu não tá de cabeça, não. O meu? É, eu estou com um problema. E sou eu que tenho a probabilidade de ficar mais bêbada. É, mas eu não sei mexer com as câmeras. Mas sabe por que que eu sou? Tem que explicar também por que que você acha que sou eu. Eu votei porque... Ah, porque, viu? Eu não tenho muita explicação. Quem te conhece, quem me conhece, te conhece. No quem é mais... Não, que eu não beba também, né? Bandeiradamente. Eu também. Próxima. Não, já estamos na 3, né? Ai, meu Deus. Vou perder a tag. Ui, polêmica. Quem é mais provável de nunca se casar? Bem, até porque, gente. Deixa eu mostrar. Aproveitando o ensejo. Hum, eu tenho uma observação pra fazer, tá? Tudo bem. Tem que votar, mas é porque ela já é noivinha. Enfim. Vamos pôr uma carta no jogo de as duas ou língua das duas? Vamos pôr mais duas cartas? Não. Eu acho que tem que ser... 0,1? É. Senão vai ficar tudo muito politicamente correto. Tudo bem. Você tem razão. Né, gente? Se tudo der certo, se essa pandemia acabar, em julho tamo aí. Se não... Vamos pra quinta. A gente remarca. Vixe, Maria. Olha essas cinco. Quer que eu faça? Pode falar. Eu não consigo ler daqui. Quem é mais provável de voltar com isso? Eu vou responder dois, porque eu não vou falar que sou eu, que eu tô casando. Ah, então pronto. Se é assim, meu filho, você que lute. Você que lute. Então, a cinco deu empate. Falei que isso ia acontecer. Ué, mas eu vou colocar que sou eu? Não, nem eu que sou eu, mas vamos tentar responder. Eu falei que era pro provênio. Ai, gente, politicamente correto. Aline, eu tenho que responder. Quem é mais provável de casar primeiro? E os coronavírus deixar, né? Se não a gente podia casar, a gente não vai olhar ali. Roger. Né? Roger. Roger. Quem é mais provável de perder uma briga? Dois. Aline, com certeza, porque eu só entro na briga pra ganhar. Nossa. Eu brigo pra ganhar. É, acho que eu não sei muito brigar, não. Apesar de eu brigar mentalmente, eu acho que eu choro na hora de brigar. Eu brigo pra ganhar, por isso que eu sou advogada. Nossa. Mas é verdade. Quem é mais provável de cair em uma piada? Explica por quê. Porque ela é de peixes, desculpa aos piscianos, mas as pessoas de peixe têm uma certa dificuldade de entender as coisas, quando é piada, quando é verdade, muito sentimental e tal, leva tudo a sério, ou nada a sério. Então, amor é você, Capricórnio. O pior signo do Zodíaco. Depois de Ares. Nó. Quem é mais provável de ter amnésia de tanto beber? É, eles podiam mudar um pouco o Nike. Acho chata essa pergunta. Vou colocar eu, mas porque a Aline é chata. Muita coisa de bebida. A Luísa foi jacanhosa de bebida. Ah, não. Vou pular. Quem é mais provável de passar vergonha quando bebe? Gente, a Luísa. Você deve ter... Foi a primeira tag que eu achei. Você parece que me viu bem, verdade? Então a Dezla... Vai falando que sou eu. A Dezla já colocou. Deve ser um trem de bebida que você não presta atenção. Não. Quem é mais provável de chorar por besteira? Você. Luísa. Eu, porque tá no meu signo, eu sou mais sentimental, eu sou mais emocional, enquanto a Aline é mais racional. Na verdade, a Aline, o apelido dele é que eu usem, ela não tem coração nenhum. Tem. Nenhum. Vou ter que contar essa história, porque eu conto por todo mundo. Por quê? A Aline, ano passado, ela morou um ano em São Paulo, entre 2018 e 2019. Aí, que história é essa? Você vai entender, você vai lembrar. Aí, só que antes dela mudar para São Paulo, ela foi morar com a minha avó. Ela estava morando com a minha avó, né, vó? Sim. Aí, ela estava indo para São Paulo e eu falei assim, nossa, Aline, quando eu casar e sair de casa, você vai sentir minha falta? Ela, não, eu já moro com a minha avó, tipo assim. Sabe, eu não entendi a pergunta. Problema nenhum, problema nenhum. Se eu sair de casa, nunca mais você me disse, né? É a interpretação da pergunta, eu entendi o que você quis dizer já nessa questão de você morar e tal, enfim. Muito sentimento. Sentiria saudade? Não. Sentiria. Eu estou morrendo de saudade, tanto que a gente está de quarentena, é o momento que a gente tem que aproveitar para lembrar o tanto que é bom ficar junto com você. Eu quero ver se não consegui colocar aqueles memes, tipo... Enfim, vamos, que ainda tem muita pergunta. Doze. Quem é mais provável de ficar famoso? Eu, com certeza. Eu, com certeza. Afinal, a gente está aqui para isso. Você está comprando a sua carta? Eu não estou enxergando. Tá. Eu, com certeza, porque a gente está aqui para isso, porque eu quero ser a próxima Bianca Andrade, bem, cara. E eu quero ser a irmã dela. Não, a Bianca Andrade não, né? É, não. Rafa Kalimann é melhor, né? Rafa Kalimann. Ou Manu Gavasso. Rafa Kalimann, você sabe. Treze. Quem é mais provável de comer uma pizza inteira? Chegou na sessão comida. Vamos ter uma anonimidade aqui também. Eu faço nessa tag muito chata, porque eu sempre tive o maior apetite. Não, mas eu comia mais. Você não? Ah, outra história. Outra história muito legal. Mas me dô muito. Agora, quando éramos crianças, eu não comia de leite. Crianças. Você pegou uma ui. Quando éramos crianças, não sei se são dessa época, mas a gente é criança da década de 90. Crescemos aí nos anos 2000 e te passava um desenho no decrante. 101 dálmatas. E eram três cachorrinhos amigos e a Aline era aqui o roliço. Prodição, põe uma foto. Sorte que antes não tinha bullying. Nossa. A nova alícia tava ferrada. A Aline era bem gordinha. Mas emagreci. Obrigada, Pri Rabelo. Minha Nutri. Depois marca ela. Amo você. Pri, não siga o seu plano alimentar, mas você é. É. Eu segui, tá? Enfim. Vamos. 14. Quem é mais provável de ficar rico um dia? A minha avó só concordando. Lógico, porque a Aline tem um escorpião no bolso. Tipo, sai uma balinha, ela gasta o dinheiro, desce na sua balinha, anota na planilha Excel dela, né? Controle é tudo, né, amigos? Poupem dinheiro, tá? A bolsa tá ruim, mas... Enfim, poupem dinheiro. Ai, corre. Quem é mais provável... Nossa, de ficar pobre o resto da vida. Ih, dois, um, é. Um. Bom, eu sou o dois. Consequentemente, se ela vai ficar mais rica, eu vou ser a mais pobre. Não, a Aline não guarda dinheiro. Ela não pode ver dinheiro que ela quer comprar iPhone, que ela quer comprar maquiagem. Esse vídeo aqui, tem uma ring light atrás dessa câmera aqui, ó. Tudo ela comprou. Tudo eu comprei. Isso. E ela compraria de novo. De ver se mais dinheiro é pra gastar. Isso. Vem e pega um coronavírus aí, aí. É. Vai dar com o dinheiro lá guardado. Tem que ser um equilíbrio. Vamos lá, next, next, next. A pessoa perfeita seria entre mim e você. Né? É, equilibra tudo, né? Eu sou um pouquinho mais rir com vocês. Quem é mais provável dormir em qualquer lugar? Tenho muito sono. Explica. Muito sono. Desde criança. Desde criança. Eu sempre lancei muito de dormir. Não sei se está ligado também com o meu hipotireoidismo, porque ele dá muito sono. Porque eu não sabia que o final de semana ela dormia o final de semana inteiro. Não estou brincando inteiro. Sábado e domingo dormi muito. Chega a noite, oito horas, ela está com sono. Sim. Sono. Tenho. Eu só dormi dez minutos de tarde e de noite e eu estou assim, ó. Muito sono. Aqueles memes, assim, sabe? De três horas da manhã. É real. Quem é mais provável de fazer uma tatuagem horrível? Mostre a tatuagem horrível. Mostre. A tatuagem horrível que eu tenho. Qual que é essa tatuagem horrível? Você sabe muito bem qual é. Eu não tenho probabilidade. Eu já fiz. É stay strong. Sai uma cadeia. Cadê? Está focando? Não, não está focando. Graças a Deus não está focando. Gente, ela é horrível. Ela é tão feia que está focando. Não é feia. As pessoas que têm tatuagem vão me desculpar, mas é muito feio. Mas aí eu fiz essa para melhorar o braço. É, tudo é possível. Daqui a pouco a gente camufla isso daqui, porque é muito feio. Dezoito. Quem é mais provável de nunca gastar suas economias? Nossa. Economia, amores. A Leia vai morrer com o bolo em dinheiro assim, ao invés de ter uma florzinha. Vou dar para ninguém. Um buquêzinho de dinheiro. Dezenove. Quem é mais provável de rir na hora errada? Ai, difícil, né? Eu não sou tão assim, não. Sou. Você não consegue disfarçar sua cara nem para o engraçado e nem para o estressante. Eu vou voltar em mim porque eu não consigo disfarçar minha cara. Está na cara dela. Se eu estou achando a pessoa ridícula, eu estou debostando, eu estou tipo assim. Tipo, ela está achando o máximo que gravar esse vídeo e você vê a carinha de feliz dela. Agora. Como é que é minha cara? Se eu estou muito feliz, eu transparço? Ah, olha a sua cara de felicidade aqui fazendo esse vídeo. E triste também? Triste também, preocupada, estressada. Como é que é minha cara despreocupada? Eu sou muito anséria. Eu sou muito anséria. Eu sou muito anséria. É muito anséria, mas eu vou virar os olhos também. Não é que eu já vi as olhas para fora. Não é que eu estou só. Para não ser um nerd. Ah. Sou eu. Vocês repararam no pijaminha dela? A pessoa tem 30 anos nas costas de Harry Potter. 30 anos. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Por que você está mais perto do que ela? É, eu gosto, eu sou engenheira da computação. Eu gosto muito de Harry Potter. Eu me considero uma pessoa nerd, tá? A namorada dela é três vezes pior. Três vezes pior. Mas, vivam os nerds. O que vocês gostam? Não, agora vamos explorar esse assunto aqui, que isso aqui vai dar views. O que vocês fazem assim no final de semana juntos? Videogame. Ah, mas o que? Pokémon. Harry Potter, hein? Explica mais esse negócio do Pokémon. Não. No Pokémon, gente. Não vai dar engajamento. Não vai dar engajamento. O Pokémon é um aplicativo de celular que eles inventaram lá. É um jogo. Pokémon. Em 2016, que estourou. E todo mundo ficava casando Pokémon na rua. Isso já passou há muito tempo. Os dois o quê? É, eu comecei a jogar. Tem horário para jogar. Foi uma influência do meu amigo Léo. Léo, saudades. E aí eu baixei, comecei a jogar. Na época eu estava morando em São Paulo. Aí o Roger descobriu, ele ficou. O quê? E você está jogando e eu não. Aí ele começou, agora ele está mais viciado do que eu. O quê? Quero casar com você. É tipo, o quê? Você está jogando? Como assim? Aí instalou, agora todo mundo joga. Porém, devido à pandemia do coronavírus, estamos todos em casa sem jogar. Todos os ficassos na Pokébola. Isso. E a última, não menos importante. Quem é mais provável de chorar ao ver filmes tristes? Eu discordo. Eu choro muito. Eu discordo porque ela não tem coração. Ah, minha filha, um amor para recordar, eu choro. A culpa é das estrelas. Marley, eu chorei que nem criança. Nasce uma estrela, eu choro também, tá? Eu não vi esse. Nasce uma estrela, Lady Gaga. Eu não vi o Gohemi Hapsody, rapazoso. Se bobear, eu choro até nisso. Então, vamos despedir primeiro ou nós vamos contabilizar primeiro? Ah, você contabiliza depois na sua edição. Mas a gente não precisa contabilizar, sabendo que você foi a mais votada. Eu fui a mais votada. Então é isso. Vocês gostaram do vídeo? Então, quais são os recados? Mais importante, não saia de casa se você puder, tá? Quarentena, ela não é férias e nem opção. Ela é privilégio de quem pode. Então, se você puder, fique em casa, lave as mãos, passe álcool em gel e se inscreva no canal dela. Dá um like também. Agora, se você não puder fazer quarentena, todo cuidado é pouco. Então, assim, atenção na higiene pessoal e vamos na fé pra gente diminuir essa curva, né? De aumento. Então, um beijo. Quer mandar um beijo de roupa pra aparecer sua voz? Tchau, até o próximo vídeo. Dá um sorrisinho. Ah, nós temos que fazer tipo uma coisa pra conseguir cortar e colocar de capa. Pega as suas cartinhas. Como assim? Tipo assim, entendeu? Aí eu corro e faço uma foto. Já estou bonita. Deixa eu botar o meu cabelo. Feliz, hein, Aline? Valeu!